Música 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 Que é assim que é geral, que é assim Pode, 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 pode Quero cheirar, pode, vai Aquele final primeiro que leva a mim Que é o final capaz de silenciar Que é o final capaz de silenciar Que é minha filha Vou com a galera, vou ter tudo que é assim De prazer, porque é meu papai É que eu te dou É geral, é geral, é assim É assim que é geral Que é assim que é geral, que é assim É geral, que é geral É geral, que é assim É que eu não sei se ligar